E aí, pessoal? Hoje vamos falar aqui sobre esse filme que tá gerando um grande rebuliço, que é o Prey, ou o Predador, a caçada. Nós sabemos aí, né, que durante os anos tiveram vários remakes do Predador original, e a maioria deles, e eu sendo bem simpática dizendo isso, né, é horrível, vamos dizer assim. Eu gosto bastante de um ali que foi feito nos anos 2000, com Alice Braga e o Adrian Bore, porque foi o primeiro que eu assisti, e eu gostei bastante, o do Shows Negra, claro, é o melhor, né, que é o original. Mas então, o que a gente pode falar desse Predador, que veio pra mostrar coisas bem diferentes, que os outros não procuraram, e que deu muito certo. Esse diretor, ele fez uma grande jogada fazendo o que ele fez. Aqui a gente tem uma tribo indígena, meados do século XVIII, em 1700 e alguma coisa, que a gente tem a Naru, que é uma índia que quer ir contra o sistema ali de toda a tribo, porque, na verdade, ela queria ser a caçadora, e como todos sabem, né, como sempre, os homens caçavam e as mulheres coletavam alimento, faziam alimento. Mas não, ela era uma habilidosa caçadora, guerreira, e ela queria mostrar e queria ser, ter o nível lá de superior, lá na caçada, só que era impossível. Aí, ela começa a tentar, ali, caçar, e tem um nome que eu esqueci agora, que tu tem que caçar um bicho grande lá, e aí tu ganha aquele status lá nos índios, de, tipo, o guerreiro-chefe, o Kamã, o Kanã, alguma coisa assim, que o irmão dela aí consegue. E ela fica naquela coisa, eu preciso, 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 até que ela acha o predador, né, só que aí também tem o homem branco entrando em cena, então é bem interessante, porque são várias coisas que vão entrando ali, e, assim, coisas que o predador mal aparece, ele fica sempre invisível, o que é interessante também, porque hoje em dia a gente já tá acostumado ali com aquela imagem do predador, a gente não se assusta mais, né, não é uma novidade que nem foi lá no primeiro filme. Então, é bem interessante, o que ela faz, assim, ela usa da inteligência, porque não se tinha armas, então o jeito que ela faz tudo é bem legal, assim, é um filme de uma hora e meia, então é super rápido, e as coisas acontecem, assim, tu não te dá conta. Gostei muito, me surpreendeu bastante, o roteiro, ele tem mal, mal, alguns diálogos, então, isso é bem legal, e o homem branco foi bem retratado ali, gostei também que o elenco dos índios ali, a maioria era de ascendência indígena, então isso foi bom também, achei bem show mesmo, vale muito a pena assistir.